Eu vou jogar com os bonequinhos diferentes, mano. Ah, eu vou de capzera... Confia? Quem confia? Quando é que entra o novo patch? Tem data? Ou não? O pior é que eu não sei, mano. É sempre numa terça-feira, né? Mas eu não sei. Tô louco pra pegar os novos recoil, mano. Tá difícil pra cacete, achei uma delícia. Uma delícia... Eu queria só poder jogar com a elite da Frost, mano, aqui. Eu quero os recoils. Os sub-reboils. Tá dando problema aqui. Tá dando problema? A tela tá preta? Tá não, mano. A tela tá coloridíssima. Quase cores d'água, velho. O outro monitor tá cheio de cores. Eu vi um samurai aqui e achei que era um boneco. Mas é um boneco. É um boneco desse samurai. Pior que tem um samurai lá no andar de baixo, que no início toda vez ele atirava nele, velho. Naquele quartinho. Ele fica no quartinho do bombe, né? É, se você vai pela janela só vê aquela cabeçolinha. É, bem embaixo desse bombe aqui. Bem embaixo desse bombe. 10 segundos para inserção. Bem, tudo, tudo. 5 segundos para inserção. O bombe tá parecendo um carnaval, velho. Gente correndo e pulando pra todo lado. Pô, bora, bora comprar bush para ajudar o fã aqui a chegar no level 20 aí, mano. Bora. Partiu, tio. Partiu. 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 Já tô aqui, mano. Já tô aqui. Tem cara marotando aqui pelo jeito, hein. Tô ouvindo o passo bem perto de mim, Funk. Ah, acertou o C4 que sabe, hein, queridão. Pera aí, vou cobrir as costas, vou cobrir as costas. Ah, eu tenho smoke, Funk. Pera aí, vou cobrir ali. Ó, vou cobrir aqui, ó. Cobrir aqui o meio, ó. Vai, Funk. Mira ali, ó. Mira dentro com esse Glass aí. Você vai conseguir pegar os caras tudo... Olha pra trás aí. No meio da smoke eles não te vêm e você vê eles. Peguei, peguei. Joguei mais uma smoke. Só que eles estão indo os meninos, mano. O cara tem dois caras com medo. Aí, jogou o Knob. Aí, me pegou. Onde? Eu não sei ainda dar essa calma se tudo bem. No Bomb B, Dredd. Ai, tô tomando... Eu vou morrer pro... Nossa, eu não vi que eu tava tomando dano de lésbio. Tô com um de vida. Nossa, tá com muita pouca vida. Isso aqui na minha frente, o lésbio. Tô plantando. Onde é que ele tá? Isso aqui não sei. Aí, não pegou. Tava com um de vida, mano. Ele tá certo. Ele tava aí pela esquerda. Eu também. Eu fiquei sem respirar enquanto eu recarregava aqui. Eu não ia conseguir carregar não. Eu ia puxar pistola, mano. Eu ia acabar morrendo porque eu puxei a pistola. Eu ia sair do cover enquanto eu recarregava de burro. Eu faço direto. Eu vou te falar que foi... Caguei. Mano, preciso jogar de outro personagem. É muito mais aí pro Tivalk, velho. Shot. The Shot. Faz tempo que eu não uso esse bonequinho do Shock aqui, mano. Adoro. Adogo? Bangular, laser, compensador e YOLO. Vou trocar essa Olo. YOLO. Mano, o Blitz na nova atualização tá mais rápido, tá, mano? Mais rápido? Não, você tá brincando. Sério? Mano, eu falei. Eles vão bufar o Blitz até ele ficar insuportável. Não, ele já é insuportável. Mas mesmo assim a galera não tá usando, tá ligado? É, porque... A galera não tá usando porque ele ficou nojento, velho. Os caras... Caralho. Sério que eles vão bufar mais essa porra. Eles vão bufar até o bicho ficar insuportável. Na hora que não der mais pra jogar contra o Blitz, aí eles falam. Não, ele vem correndo pra cima. Nossa, que dá uma raiva, velho. É, porque ele vem correndo pra cima que você não tem o que fazer. Alguém lá tá fazendo de meme, mano. Alguém lá, tipo, é... Deve ser o cara que deu a ideia do Blitz. E daí eu falo, puta, ninguém tá jogando com o boneco que eu que fiz, mano. Aí ele tá bufando. Até o boneco... Meu Deus, velho. Mano, ele vem correndo pra cima de você e aqueles que... Dá uma raiva, velho. Dá uma vontade de desinstalar o jogo. E aí ele vem por 5 segundos. Bomb, located by Op-4. Always room for more. Deploying the bait. Deploying the bait. Qualquer um. Existe o nome. Deploying the bait. E aí eu falo. E aí eu falo. Que isso vai ficar no meu clone. Cara, eu adoro essa porra. Nossa. Não entra, não entra, não entra, não entra. Alguém tá tomando um tiro. Peguei um cara. Eu derrubei um cara. Tô down aqui. Tô indo tentar com você aí o cara? Sim, eu derrubei ele. Ah, matei uma outra. Ah, era ele? Ah, que merda pra ser que esse cara tava de pé. Então, tinha dois, né? Ah, o cara tá me dando choque agora. Tô com o Sinergy ligado. Não, 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 não. Eu vou morrer. Morrei. Ué? Nossa, eu não morri. Nossa, eu tenho certeza que era essa Edge que eu tinha matado a gente. Tinha um cara por aí. Tem um cara na minha frente aqui, sim. O cara tá aqui andando nesse corredor, mano. Tá aí embaixo, hein? Baixi. Sim. Uma. Boa. Boa. Boa, moda ele. Moda eles se escupeteram, moleque. É, mano, Toma darial de jogar com essa Schott, que ela é um tirinho de choque. Uma delícia, é uma delícia. Todos jogos estão gostos.. I was those Hop-Farings in a Schott, né? BABY! Boa boleta, irmão! Estamos no momento! Baffle me! Baffle me! Baffle me! É, moleque! Sabe como é? É, é, é! Eu acho que o bagulho é de quem tem chuva! Eles podiam fazer uma elite dele com bagulho de motoqueiro, sei lá, mano. Ele tem mó capacetão que pede de motoqueiro. A Ubisoft vai fazer igual a Epic, né, mano? Ficar lançando umas skins a cada dois dias, deixar a gente gastar dinheiro pro jogo. Ah, mas eles tentam isso, só que eles ficam lançando skins em média. Não, então, mas... Aí as épicas eles lançam, tipo, é foda, essa épica é só cara. Não, mas é as elite mesmo, tipo, eles podiam lançar umas skins elite, tipo, a cada dois dias, uma elite. É, vamos ver, né, mano? É que é tão difícil assim, né? Eu acho que os caras estão... Daqui a um tempo eles querem meter o... LoL of Six aqui, velho. Imagina, 100 operadores? League of Rainbow. Você viu que tem Pik ban já, né? É, já começou, começou o Pik ban. Imagina, mas há pouco 100 operadores. É o plano dos caras, eles reparam isso. O sonho é 100 operadores no game. É esse mongol, mano. Ele matou ainda esse mongol, mano. Te matou? Te matou. Eu tava de pistolinho, não dá pra enxergar. Eu vi só um vulto passando. Vamos ver quem tava olhando pra mim. Bafo, mano. Mó fome, hein. Mó fome, yeah. O milit de Gari. Aí ele segurando um latão de lixo. Ele pegou na escada. Volta, recolho, desgraçado. O Exu, o Exu pegou ele? Exu caveirinha. Exu caveirinha. O bom do... O bom do Maverick é que ele destrói, mano. Essas porra. Pô, Patif, na esquerda nessa escada o cara me pegou. Ali. Viu? Viu. Nossa, eu uso aí. O filho, Patif. O filho, Patif. Pegou o Espinho? Caralho, Patif. Joga muito. Joga muito. Tinha que ver na Pro League ano passado, né? Tá aí, vai de tu. Tá do meu lado aqui. Vai de tu, vindo da escada. Vindo da escada, atrás de você. Trás de você. É, exatamente. Dali mesmo. A parede que ele tá do apavará. Vou deixar o Exu ali segurar. Vou plantar essa bagaça. Ah, da onde, velho? Ah, porra. Ele passou pelo Exu Caveirola. Ah, não. Que isso? Um depois do outro, velho. Como que o Exu Caveirola deixou a não passar? Esse maluco ficou... Ele ficou olhando pro chão, mano, ali. Ele caiu na escada e ficou olhando pro chão. Aí ele... Nossa, esse carpete tá sujo. Nossa, sabe uma coisa? Eles nunca roubaram no Rainbow também? Aqui o Khan, né, velho? Esse cara tá te dando um pouquinho. Esse cara tá te dando um pouco mais rápido o bagulho? Como é que é? Não, não. Não tem mais porrada? Não. Agora é tudo por esse computador aí sem noção. Ah, drolou, mano. É mó da hora a porradinha. O quê? Que não tem mais? Porradinha. Porrada? O Drizzy não gostava das porradas na maleta, não. Ah, porra. É que não fazia muito sentido, mano. Fazia todo sentido, mano. Se dá pra dar coronhada na maleta, então dá pra desativar com tiro, porra. Vai desativar na coronhada. Não, mas é arriscado. Se você der o tiro errado, tu explode a bomba. Aí a porrada... Coronhada é... Calculada, né? O que que mudou no Pulse? Só pra eu saber. Nada. É a mesma coisa. A mesma coisa? Same shit, bro. Ele só demora agora pra, tipo, guardar o bagulho e puxar a arma, né? Que naquela época dava pra trocar de arma, só. E eu não tenho certeza se ele tem... Se ele tem C4 ainda. Provavelmente sim. Tem. Same shit, bro. Tem. 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 No jogo tem até miragem, mas a porra da maleta tem que dar coronhada. Não dá, mano. Tá... É preciso que você veja essa máquina. Brussf. Agora é um celularzinho né, forever. Se leurs nao para hackear a maleta. Já acharam um rolê? Ah, mano, será que eles destruíram um cone meu? Aí é pra matar o peru mesmo, viu, velho? Puta vida. Eles nasceram no NW. Tem um Hulk aqui ainda. Beleza. A SG entra na principal. Tá lá embaixo. Tá lá embaixo. É aqui, ó. Tem cara aqui do meu lado também, na minha esquerda. Tem mais um aqui. Tá aqui na escada. Tá? Também tô mole. O malete tá aqui comigo. Pegaram uma na Frozen ali, vacilão. Tá em cima, Funkling? Cuidado, Funkling. Sai da minha frente que é 5k. Me pegaram aqui, me pegaram aqui. Um cara tá aqui. Pegaram o enxu também. Onde ele tá? Tá aqui na parte de fora, aqui no N. Virado pro N. Eu vou morrer agora. Tu tá me vendo aí? Tô. Eu vou atrair ele. Pera aí. Não, não, não. Ele não tá vindo não. Eu vou te levantar. Ele tá longe. Ele tá lá longe. Beleza. Tá aqui atrás de mim. Eu ouviu o barulho. Não, ela tá aqui na geral. Esse mesmo. Tá aqui na geral. Ela tá lá no rapel ainda. Ela pegou um ângulo muito bom pra me matar. Eu não sabia desse ângulo também. Tá aqui. É mesmo. Eu acho que ele não tá aqui mais, não. Tá embaixo. Ele tá circulando por fora. Mas tá na altura. Ele tá sozinho. O áudio não funciona? Pra andar devagar? Funciona. Tá correndo aqui, ó. Tá bem aqui, ó. Caralho, o som do espaço é muito alto, mano. O louco. Baby, canaio! Caralho. Caralho, dá pra fazer um pinpoint muito brutal, mano. O buraco já tava ali. A diferença foi. O cotovelo é lenha. É, mano. Nice match, hein. Começamos bem hoje. Beautiful, beautiful. Beautiful. I just want you to know you're my favorite girl. Something that...